Boa noite meu irmão, minha irmã, neste dia 13 de maio eu estou aqui com o grupo mensageiros e nós queremos homenagear a Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima e de forma toda especial também a comunidade Nossa Senhora de Fátima da nossa paróquia que hoje celebra a sua padroeira. Vamos cantar então a 13 de maio para a Mãe de Deus. A 13 de maio na cova da Iria, do céu aparece a Virgem Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria, era 13 de maio na cova da Iria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria, era 13 de maio na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria, era 13 de maio na cova da Iria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria, era 13 de maio na cova da Iria, Ave, 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 Ave Maria. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Amém.